Missa Solene de Corpus Christi, um evento tradicional realizado todos os anos no calendário da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse ano, a Paróquia São José e Nossa Senhora Aparecida, representado pelo Padre Milton, vai fazer uma campanha de conscientização sobre as necessidades das pessoas mais carentes e com isso vão arrecadar quilos de alimentos não perecíveis, agasalhos e cobertores. É uma devoção que, na sua sabedoria, a Igreja instituiu para a valorização do corpo e sangue de Cristo para manifestar ao mundo inteiro que o corpo e sangue de Cristo não é uma simbologia, mas é verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo que Ele deu como alimento para a nossa salvação. Então, por isso que a Igreja, todos os anos, valoriza com essa celebração de Corpus Christi para que a humanidade conheça esse verdadeiro sentido que o corpo e sangue de Cristo traz para cada cristão. É muito comum a Igreja Católica utilizar a arte para poder expressar as figuras da Igreja Católica, Cristo, a Eucaristia, o pão, que representa o corpo de Cristo, o vinho. Mas, esse ano, a paróquia São José de Nossa Senhora Aparecida decidiu fazer uma campanha solidária. Justamente. Esse trabalho artístico que o povo faz com suas criatividades nas ruas traz, assim, um sentido muito significativo também. Só que nós optamos a fazer, assim, com alimentos e agasalhos para as pessoas mais carentes e necessitadas, para que a gente incentive os cristãos católicos a ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, olhando mais por esse lado, no período de frio intenso que nós estamos tendo, então, tem agasalhos também para as pessoas que não têm capacidade ou, então, financeiramente tão fraco, nós vamos contribuir, ajudar nessa parte e também manifestar esse amor caridoso às pessoas que estão sempre necessitadas. E um gesto de amor e carinho também. E, quem sabe, por meio desse gesto, essas pessoas se comovem e começam a participar também da sua igreja, da sua comunidade, enxergar Deus mais próximo da sua vida e se colocar a serviço dessa missão. E como vai ser a programação do dia de Corpus Christi? Então, nós começamos com a missa às oito horas. Após a comunhão, a gente vai fazer uma procissão em volta da quadra, da praça e a gente volta para a igreja e encerra a celebração e cada cristão vai abastecido com as suas orações e sua manifestação católica à sua casa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em sensação, mas livrai-nos do mal. Amém.